O portal gov.br disponibilizou este ano 503 novos serviços públicos. Ao todo, mais da metade dos serviços ao cidadão já podem ser acessados pela internet. A meta é chegar a 100% de digitalização até 2022. Esse analista de sistema foi renovar a carteira de habilitação e já digitalizou o documento. Já tem no celular o próprio documento, foi parado uma blitz, qualquer coisa, a gente já consegue comprovar a nossa identidade. Ou seja, são muitos benefícios aí. O governo federal oferece mais de 3 mil serviços à população brasileira. 53% desses serviços já podem ser acessados pela internet. Entre eles estão carteira de trabalho, a solicitação de aposentadoria, carteira de estudante e carteira de trânsito. A digitalização desses serviços conta com o fato de que 70% da população brasileira usa um celular. Isso significa 126 milhões de pessoas. A nossa meta para 2020 é atingirmos outros 500 serviços, somarmos mil, portanto, novos serviços digitais. E para 2022 queremos um governo 100% digital, onde o cidadão consiga acessar todos os serviços públicos do governo federal inteiramente pela internet. Além de reduzir a burocracia, a transformação digital gera economia. No total, 1 bilhão e 700 milhões de reais deixa de ser gasto anualmente pelo governo e a sociedade com a digitalização. 1,38 bilhão é o dinheiro economizado pelo cidadão. O brasileiro também economiza tempo. A estimativa é que quase 147 milhões de horas por ano deixam de ser gastas pelas pessoas para obter serviços do governo federal. O governo ganha porque o serviço é muito mais barato para ser entregue para o cidadão. Ganha também aquele cidadão que está inserido na internet, que vai ter o governo na palma da mão 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde ele quiser, em qualquer lugar. Mas ganha também aquele cidadão que, por opção ou por falta de acesso, prefere ser atendido num canal presencial, numa unidade de atendimento. Porque essas unidades de atendimento estão ficando vazias, estão ficando muito mais agradáveis. O cidadão chega lá e é atendido de imediato. É bom para todos.